Bem pessoal, vou falar um pouquinho de dor no pescoço, o que é isso, quais são os seus gatilhos e quais são os fatores mais relevantes que a gente tem que perceber e observar sobre ela. Eu tenho um modelo anatômico, vou pegar aqui para vocês, para explicar um pouquinho melhor. Esse é o modelo da coluna. Quando a gente fala de coluna cervical, lombar, torácica, ela meio que tem um padrão. O padrão sempre vai ter o disco, o disco intervertebral. Então, a parte óssea, que é essa aqui, tá vendo? Então, o corpo da vértebra, né? E além disso, tem toda essa parte de trás. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vira e mexe o paciente, vem um laudo e fala Ah, Júlio, tem artrose, tem faceta, tem hipertrofia de faceta, tem hérnia de disco, né? E às vezes é difícil se você não entender a anatomia. E aí eu vou falar um pouquinho das causas e o que a gente tem que fazer para evitar isso, né? Um dos problemas mais comuns na coluna cervical é o desgaste crônico que vai acontecer, né? Então, quando a gente fala de dor no pescoço, na grande maioria das vezes, o paciente está relacionado ou está preocupado com a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é isso, é uma protusão, uma protusão que comprime a raiz nervosa. E essa raiz nervosa comprimida é o que vai dar a dor. Então, um dos problemas mais comuns são problemas estruturados. Às vezes a pessoa tem uma coluna cervical retificada ou tem uma coluna cervical que a curvatura dela está muito aumentada que acaba sobrecarregando durante toda a sua vida. Mas, além disso, tem comportamentos e posturas que isso pode piorar. Por exemplo, ah, Júlio, eu trabalho pegando muito peso. Isso pode sobrecarregar, no longo prazo isso dá uma dor. Segundo, ah, Júlio, minha posição no trabalho. Eu trabalho muito em home office, em escritório. Nunca me preocupei com a altura da tela do computador e ficou a cabeça muito baixa. Isso também pode sobrecarregar. Variações anatômicas, que aí, de pessoa pra pessoa, às vezes ela tem uma determinada predisposição, né? E muitas vezes forma essa hérnia. Mas não é só a hérnia. Às vezes essa sobrecarga crônica nessa parte posterior também pode dar hipertrofias e tudo isso vai comprimindo sua coluna cervical. Então você tem que ter uma atenção muito grande à coluna cervical. Não é num dia, dois dias, como quase tudo que a gente fala aqui, né? Alimentação, pressão alta, é uma vida inteira, né? E, além disso, eu também tenho pacientes, os dois extremos que eu vou falar agora, de atividade física. Se você fizer de menos atividade física, você vai ter uma sobrecarga, porque sua musculatura vai estar fraca. Ou se você fizer em excesso, em especial, pessoal, que faz atividade intensa, tem que ter atenção à coluna cervical, aos movimentos, tá fazendo adequadamente, porque você vai sobrecarregar sua musculatura, até pra você ganhar músculo. É o seu objetivo, mas tem que ter muito cuidado com a articulação. Se não for feito de forma correta, ou até você exagerar, ou uma própria variação. Tem paciente que fala assim, ah, Júlia, eu nem pego tanto peso, eu faço correto, mas sobrecarreguei. Às vezes pode acontecer. O ser humano é igual, tem pessoas que são mais sensíveis e qualquer exagero elas podem sentir, né? Então fica bem atento. E, além disso, lembrando que a gente só não tem osso, não tem só raiz nervosa, a gente tem o quê? Musculatura. Então a musculatura do pescoço, que a gente consegue ver aqui atrás, né? Ela também pode levar o paciente a ter dor. Então, às vezes a gente faz o exame, a gente examina e fala, não, opa, o que você tem aqui é um problema muscular. E não, hérnia de disco, nada disso. Dores no pescoço, ela tem muita causa. Muscular, parte óssea, né? Hérnia de disco, são muitas variáveis. E a gente, médico, vai observar, ver, no seu caso, qual é, tentar identificar quais são os gatilhos, tentar fortalecer essa musculatura, dar medicações, muitas vezes, para desinflamar, se é uma hérnia, se alguma coisa está mais inflamada. E, de um modo geral, vai ter muita, muita orientação por fisioterapia, reabilitação. Você vê essa parte postural para tentar melhorar a sua coluna. Espero que tenha ajudado.